Antes de ver o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o nosso vídeo. E eu não sei por que ninguém me quer nesse vídeo. Tchau! Deixa que me livre, é o capetinha! Égua? Não, não, não! Rapaz, isso é uma peste! É um deus livre, uai! Ai, meu Deus do céu! Por favor, volta! Volta, eu não acredito, eu não sei mais o que eu faço! Ai, meu Deus do céu! Todo meu namorado vai embora! Volta, por favor! Por favor! Ai, é culpa dessa peste desse meu filho! Mas deixa eu com esse corpinho aqui, eu arranjo quem eu quiser! Já sei! Eu vou dar em cima do vizinho, é isso, aquele vizinho é doido por mim! Ah, mas eu tenho que dar um jeito nesse peste! Peste, volta aqui! Ei, ei, vizinho! Ei, vem cá, rapaz! Oi, vizinho! E aí? Eu vi que os transnamorados correram de novo mais uma vez, não sei o que te achas que acontece, hein? O cara vem namorar contigo e depois sai correndo aí de dentro! Não, vizinho, não é nada não, sabe? É que eles estavam só assustados, sabe? É? Eu acho que eles se assustaram com a minha beleza! É! Eu tenho vontade de me assustar com essa beleza aí também, viu? Sério, vizinho! Ah, vizinho, sabe que eu até topo! É, bora marcar o encontro hoje, então! Ah, o encontro hoje? É! Tudo bem! Eu quero saber desse segredo, Cristão, tu corre aí! Tá, eu vou marcar o encontro hoje, aí eu vou te contar o meu segredo! É? Aham! Eita, eu quero ver o que tem de tanto segredo aí, tá? Tudo bem, você vai ver, eu vou te contar o meu segredo! Daqui duas horas de tempo! Então tá, vizinho, eu vou me arrumar, bem bonita, tá? Tá bom! Tá bom, tchau! Eita, hoje que eu me dou bem com esse mulherão, eu quero saber tanto esse segredo aí! Uh, eu vou me arrumar agora! Ah, rapaz, tu não vai mesmo se encontrar com a minha mãe! Eu vou te mostrar o segredo dela mais tarde, que nenhum namorado segura! Tu vai ver, calma, tu aguarda! Ai, esse vizinho, até no dia de encontro, ele se atrasa! Nossa, ele tá demorando! Lá vem ele! Ai, eu vim mais rápido que eu pude, tá doida? Ai, ainda bem que você veio, pensei que você tinha até desistido! Tá ficando é doido desistir do encontro com mulherão desse aqui, jamais, minha filha! Ai, sabe, eu me arrumei todinha pra você, olha! Foi? É, que tá top essa roupinha, hein? É doida! E aí? Sim, eu tô sabendo que você há muito tempo quer ficar comigo! Claro, muito! Desde quando tu te mudou pra cá, acredita? Tu passa aqui tudo arrumadinha, aí vem uns caras... Ih, só que tu não entenda que diabos que esses caras tanto correm daqui todo dia, hein? Ai, eu não sei, acho que eles não aguentam minha beleza! Ah, de felicidade que eles correm, né? Que correm gritando, feito um relé! Isso, tão feliz, sabe? Só um beijinho que eu dou nele! É, não, calma aí! É? Antes disso, eu queria saber o que você quer, se é uma coisa séria, fixa comigo! Muito sério, eu quero namorar com você, eu quero uma coisa muito séria com você, hein? Ai, se você quer uma coisa duradoura... Muito, que dure pro resto da vida! Então eu quero te fazer uma proposta! Faça então, meu amor! Você lembra que eu ia te contar um segredo? Eu quero saber o teu segredo, é isso mesmo, qual é? Pois é, o meu segredo é que eu ia falar se você está disposto a ser pai dos meus filhos! Oxe, mas já? Sim, pro resto da vida! Quanto se você quiser? Só um mesmo, eu quero só um! Mas só um! Toda essa agonia é pra ter um filho! É, só um! Pode ser! Olha, mas eu não tenho muita coisa não! Não importa! A deferência, essas coisas! Você está disposta a ser pai do meu filho, a sumir? É? Só um! É, eu quero ser um! Nossa, você não sabe o peso que você me tira das costas! É? É! Mas eu quero! Você não sabe! Eu quero! Só um! Só um! Então você já vai começar! Pode começar! Sim! Pode começar a cuidar do meu filhinho! Meu filhinho, meu pecinho! Vem! Vem! Nossa, que felicidade! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Papai! 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 Não, filho, 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 tem medo! Não, papai! Não, mano! Até dou algum segredo de um capeta desse aí! Dorme livre! Ei, papai! Volta aqui! Você esquece a ser chapéu! Papai! E aí, papai! E aí, papai! E aí, papai! E aí, papai!